Fala galera, tô aqui no CT da Graciosa acompanhando a preparação do Coritiba para o jogo contra o CRB pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora lá no campo o Rodrigão tá trabalhando sério, cumprindo as orientações do técnico Humberto Loser mas agora há pouquinho ele conversou com a gente aqui na sala de imprensa e ele mesmo se denominou ali o palhaço do elenco. Ele acha que além de marcar gols e tem feito muitos com a camisa alviverde também tem um papel importante ali para manter o ambiente leve no grupo de jogadores. Ah, eu acho que o cara mais palhaço que eu tenho é que eu acho que, tipo assim, pra gente que vive concentrado nessa vida, nessa rotina incansativa aí, dia a dia, você tem que brincar. Eu vou acordar de manhã, eu agradeço a Deus, mais um dia de vida, agradeço a gente por ter um trabalho, chegar aqui e ter saúde pra trabalhar e às vezes eu chego um companheiro seu, beijo triste, aí tu vai e brinca, então eu sempre tento ter uma melhor energia de cara pra poder chegar no meu trabalho feliz, fazer o meu trabalho feliz e correr o seu de depois. Aproveitando esse fato da brincadeira, no mesmo poder, você fala que o jogador que faz gol acaba ficando mais bonito, né, fica mais legal. Eu tenho que ver a moda. É como que é, é verdade isso? Eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho 11 gols até agora, ninguém me chegou de bonito, mas eu vou tentar fazer mais um desfilt aí, pra ver se eu tenho que falar, ó, Rodrigo, eu amo o Gui, tu viu? Você sempre foi assim, desde que começou a jogar, tal, o personagem ainda se desenvolveu até depois? Não, sempre foi assim, sempre você falha, se até você não me investigar, porque vem da concentração, mas se você te lança lá pra ver, o cara vai parar, se aqueira ali sabe, pelo menos eu sei lá. Salvo como é, minha energia, desde o ônibus, eu acho, já começa a Maria, depois que a gente põe o material, só vai comprar, vai te arrucar de nada, vai te arrucar de nada, vai te arrucar de nada, vai te arrucar de nada. Qual que é, qual que é geralmente, vamos esquecer o outro pessoal da Maria? Não, não é lá, gente, lá todo mundo deve ter, aí tá ali, falando, tipo, ó lá, ótimo, a gente coloca ali tudo, aí a gente sabe como é, a caixinha viaja ao Brasil, vai lá, a caixinha, venda aquela massa, ela cabe a peixinha e manda pra mim, mas nada, se não tivesse alguém que te arrucar, não tem graça.